Um poiquinho era muito preguiçoso. Tivei gordura, cara, sólida, firme, que eu tinha um recado de... de... de tijolo. Daí, um dia, o lobo mau veio e falou Obre a porta, seu poiquinho, que daí eu vou sopar, ó, vou sopar. Dole uma, dole duas, dole dez. E de morono. Por sua dedo foi correndo, correndo, correndo pra casa de... a casinha do manzinho dele. Que também era preguiçoso, mas não tanto. Ele ficou no bocado e desapé. Daí, o dois poiquinhos ficaram lá dentro. Daí, um dia, ele veio o lobo mau. E daí, falou Abra o seu poiquinho, que eu quero entrar, não vamos abrir nada. Sujou. E daí, o que aconteceu? Daí, o lobo falou Abra a porta, seu poiquinho. E daí, eu vou... eu vou... eu vou sopar... Olha, eu sou par do Luma, dele do... do Littes. Ele demorou Por só que ele conseguiu Correr, correr, correr Correr pra casinha Irmãozinho dele Que não era nem um pouco físico Ele é trabalhador Então ele encontrou uma casa Só de dar filme Daí ele encontrou uma casa De sapé Tijolo Lu e cimento Deve ficar no ar Daí um dia Veio o lobo mau Oba, pode que da jovem Dole uma Dole uma Dole duas Dole três E não demorou O lobo Tão bafo Tão bafo Que subiram no telhado Entrou nessa mulher E tinha um caldeirão De alfazendo E ele queimou O bumbum e o ar Inteiro e saiu com ele Ai Tchau 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 Tchau